E desta feita, a população tem a percepção muito rápida de que você quer deslizar, surfar ou dar uma sabonetada. E a partir do momento que você acha que o seu gingado vai fazer com que as pessoas entendam e vejam em você uma pessoa confiável, muito pelo contrário. Apresentamos mais um conteúdo do Grupo de Estudos Políticos Mapa do Voto com Gilberto Mosto no projeto Código do Voto. Olá, bom ter você em mais uma interação do Grupo de Estudos Políticos Mapa do Voto. Estamos no projeto Código do Voto, novíssimo, remodelado para as eleições 2016. Você será aquele político genérico do tapinha nas costas, do frango assado de quermesse e principalmente daquele que ao terminar uma visita bate nas costas do eleitor e diz Que maravilha! Você será um dos 87% que perderá as eleições. É que na realidade você se torna um político genérico. Na realidade você não faz absolutamente nada que o diferencie dos demais. E por não fazer isso, terá o atributo de políticos são todos iguais. Políticos só vêm aqui a cada quatro anos para pedir o voto. Político é tudo igual. E aí quando você entra nesta roda viva de percepção negativa por parte do eleitor, você tem que saber se sair muito bem em um momento quando qualquer pessoa poderá lhe abordar com este argumento. Você tem que saber exatamente como se posicionar em uma visita a domicílio. Você pode e deve se preparar com as melhores frases de impacto sobre não só os problemas da cidade, quanto também opiniões suas a respeito de questões nacionais. E se perguntarem se você é contra ou a favor todo esse movimento que está acontecendo por intermédio dos políticos em Brasília, se posicionando a favor de um contra o outro, demorando com as decisões, as delações premiadas, as prisões. Você sabe muito bem qual é a sua posição frente a estas questões? Existem outros que preferem nem tocar no assunto. São políticos que se ocultam, ou candidatos que ocultam na realidade, achando que não tendo opinião, estará muito mais próximo do eleitor. Afinal, eu sou neutro, eu sou isento, não tenho opinião formada a respeito disso. Não faça isso. Mostre o seu lado. Mostre que você gosta disso ou daquilo. Que você é a favor do A ou do B. Porque a população já passou desse estágio de chacoalhar a cabeça e falar poxa, é melhor ser neutro mesmo. Ninguém mais é neutro. Só o político que dá sinais de que, sabe, é melhor eu tentar conquistar meu voto por aí. E desta feita, a população tem a percepção muito rápida de que você quer deslizar, surfar ou dar uma sabonetada. E a partir do momento que você acha que o seu gingado vai fazer com que as pessoas entendam e vejam em você uma pessoa confiável, muito pelo contrário. Você sairá de lá causando uma impressão de uma pessoa que não tem nenhum tipo de valor a se posicionar diante do assunto que foi lhe questionado. E se você não tem este valor pelo questionamento do eleitor, pouco você conseguirá convencê-lo por intermédio dos seus projetos. Ora, se você falou sobre A, B, C, D e E, e quando ele fez uma pergunta você não conseguiu responder ao contento, ou pelo menos mostrar-se posicionado diante daquela questão, o que é que eu vou confiar em tudo aquilo que você falou anteriormente? Pense bastante, planeje antes de sair. Não adianta você sair da sua casa hoje às quatro horas da manhã para pedir voto até a meia-noite. Se você não tem o que falar, ou se você não está preparado para um embate um pouco mais direto, e principalmente questões que possam atribuir valores à sua candidatura. Saiba, leia, ouça opiniões diferenciadas, confira todas as notícias do dia antes de sair de casa, se especialize em conhecimentos políticos, sociológicos, e que você consiga ter um discernimento do ambiente aonde você vai entrar. Não, Gilberto, aqui é só fazer um esgoto, ou melhor ainda, aqui as pessoas não têm água. Não, aqui a gente resolve no dinheiro. Não, aqui a última semana a gente enche de dinheiro e a gente ganha a eleição. Aqui foi sempre assim? Eu tenho um vídeo que fala só disso para você. Tome cuidado. Faça uma política moderna, mostre que você está interagindo cada vez mais, e você terá a percepção de que a cada momento você faz uma conversão de votos maior do que o momento anterior. Tem muito mais dicas para você no curso Código do Voto, que você pode, neste instante, acessar o conteúdo no mapadovoto.com.br. Repito, mapadovoto.com.br. Lá você tem 25 videoaulas, tem um livro Código do Voto novinho, tem uma consultoria comigo de 30 minutos online pelo Skype. E também você poderá ter a percepção de que a modernidade fará a diferença. Pois, além disso, você ganha um curso de planejamento de campanha do zero, você ganha um treinamento de táticas e estratégias eleitorais, e ainda conversão de votos pela internet. No total, serão quase 68 videoaulas para você. Com um novo curso e mais esses três que eu estou lhe oferecendo de bônus, para contribuir e colaborar com a sua campanha para que seja vencedora. Mesmo que você milite na área de jornalismo, marketing, comunicação, seja assessor, ou mesmo que você ocupe o cargo de coordenador de campanha. Tudo isso, para você, é de vital importância. Voltamos numa próxima interação do Grupo de Estudos Políticos Mapa do Voto. Treinamento em Company, seminários, cursos online e presenciais para as eleições 2016, com o consultor político Gilberto Musco.